É a noite antes de DeathCast ir ao ar, e há uma pergunta na mente de todos, DeathCast pode realmente prever quando alguém vai morrer, ou é apenas uma farsa elaborada? Orion Pagan esperou anos para que alguém lhe dissesse que ele vai morrer, ele tem um sério problema cardíaco e se inscreveu no DeathCast para saber o que está por vir, Valentino Prince está recomeçando sua vida em Nova York. Ele tem um futuro longo e promissor pela frente e só se registrou no DeathCast depois que sua irmã gêmea quase morreu em um acidente de carro. Mas você deve ler este livro? Sim, no geral, é bom e vale o seu tempo. Como uma prequela, às vezes parece enigmático, revirei os olhos em todas as aparições, mas por si só acho que fica melhor. Valentino era um excelente personagem, e eu realmente me conectei com uma subtrama sobre abuso. E os capítulos focados no criador de DeathCast e sua família na noite de lançamento foram o ponto alto do livro para mim. Este livro é mais forte quando se inclina para a construção do mundo e como isso afeta os personagens. Eu não me conectei completamente com Orion, principalmente porque achei seu personagem muito angustiado. Realmente. Nós fomos com uma tragédia de 11 de setembro e um problema cardíaco em um personagem? Orion nunca me pareceu real. Ele parecia mais uma construção, auto-inserção da mente de Silveira. E isso me tirou da história. Eu realmente esperava algumas respostas sobre o elenco da morte, especialmente porque eles foram provocados. Mas não obtive nenhuma. Eu também esperava um pouco mais de análise das moralidades ou da forma como o mundo muda. Mas isso é principalmente vago. Mais tempo é gasto referenciando as coisas que já sabemos do que nos dando algo novo. Silveira é uma excelente escritora. E este mundo é rico para novas histórias. Mas acho que Silveira precisa ser mais ousada com futuras saídas por aqui. Ter um segundo livro também ambientado em Nova York com dois garotos guês se apaixonando enquanto documentavam seu dia do fim em fotografias parecia repetitivo aqui. E não acho que precisamos dessa história repetida outra vez. Este livro também parecia cheio de tropos e dos primeiros anos. Eu sei que é quando este livro está definido, mas não acho que tivemos que revisitar os estilos do tipo de gracie. Foi mais uma coisa que fez as emoções deste livro falharem e tornou mais difícil de passar. Os grandes fãs do livro original provavelmente vão se divertir com este livro, lendo ou não novamente ou colocando-o também em seus favoritos. No entanto, aqueles que não foram vendidos no primeiro livro não encontrarão muito para conquistá-los aqui. Se você gosta de ter mais perspectivas, algumas aparições e também uma grande diversidade de temas como a terrorismo, as perdas emocionais, o abuso doméstico, a homofobia e muito mais. Não me termine de gostar o estilo do autor, pero o conceito do universo segue sendo atraente e entretenido de ler. Milapazé muibi em Leandolo a um com los falos que menciono. Orion e Valentino se cruzam na Times Square e imediatamente sentem uma conexão profunda. Mas quando a primeira rodada de ligações do dia do fim termina, suas vidas mudam para sempre, uma delas recebe uma ligação e a outra não. Embora nenhum dos garotos tenha certeza de como o dia terminará, eles sabem que querem passá-lo juntos mesmo que isso signifique que seu adeus será de partir o coração. Obrigado. Obrigado.